A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, merda. Garoto? Ainda tão aí? Não chega perto. Sou eu. Desculpa. Como ela tá? Eu vou mexer o seu braço. Apoie em mim. Pra onde você vai levar ela? Vamos lá. O que você tá fazendo? Tentando salvar a vida dela. Owen! Owen! Ei, Owen, acorda! Tô aqui. São cicatrizes? Preciso do suprimento médico que tiver. Alice! Abaixa! Abaixa isso! Abaixa isso! Alice, para! Que porra é essa? Alice! Leva abaixo o arco. Tá tudo bem. Abby, quem são essas crianças? Salvaram a minha vida. Pode dar uma olhada nela? Alice. Alice, fica. Essa é a Yara. O que aconteceu? Uma martelada. Não fui eu. Eu ia limpar e tentar colocar de volta. O osso esmigalhou. Tá, vamo ver. É síndrome compartimental. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem que cortar. Mas ela é um soldado. Não pode ficar sem braço. Se deixarmos aí, vai gangrenar. Só faz a dor passar. Por favor. Do que precisa? O ideal? De uma serra, pinças, antibióticos. Mas a situação tá ruim. A gente tem facas. Fogo. Corta e cauteriza. Ela morreria de infecção. Faz uma lista. Eu vou pro hospital buscar tudo que precisa. Vai levar um dia inteiro pra chegar lá. Eu não ligo! O problema não é você, Abby. Ela não pode esperar esse tempo. E se eu conseguir te levar lá em duas horas? É no hospital dos lobos, né? Na parte oeste. Como? Construímos pontes... Bem altas, é... É assim que evitamos as enchentes e... Vocês também. Ela aguenta duas horas? Provavelmente. Então faz a lista. Espera. Tá falando sério? São pontes que os cicatrizes usam. Eles só mandam grupos pequenos pra lá. Ouviu? Grupos pequenos. Isso não é piada. Leve. Que ela te guia. Que ela te proteja. Abby. Abby! Que é? Você... Roubou minhas chaves? Foi mal. Posso... falar com você? Fala. Por que tá fazendo isso? Olha, ela acabou de chegar. Tá bom. Ela nem deve saber o que rolou ontem à noite. Eu... Eu não ligo pra ontem. Bom, eu ligo. Que chave que é? Espero que saiba o que tá fazendo. Seus amigos são lobos também? São. Sorte que a Mel tava aqui. Ela é uma das melhores cirurgiãs de Seattle. Mel. Qual o nome dele? Do que faz? Owen. Abby. E a Cadela é a Alice. Não gosto de cachorro. Como que a gente chega naqueles prédios bem altos? A ponte é lá. O caminho leva pro centro comercial. Os prédios... Altones. Cê consegue guiar a gente pelo resto do caminho? A rota começa na margem da correnteza. Chegando lá eu cuido do resto. Vai dar pra gente passar pelas corredeiras nas pontas? Uhum. Todas elas? Sim. Em... só umas horas? Eu não tô mentindo. Tá. Tou. Alita. Tchau. 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 E aí? Vamos lá. Vamos lá. O sangue não entra nem sai dos tecidos. Tecido? É tipo a pele dentro do seu corpo. Como você sabe disso tudo? Eu cresci cercada de médicos. Tipo a minha. Tipo a Jahre. Fui! Tchau. Como é que se dá para sofrir? Você já veio para essas pontes suspensas, né? Uhum. Acha que a gente vai topar com muitas cicatrizes? Serafitas. Eu não sei. Você vai ficar bem, Ceci? Eu fiquei ontem. É, mas aqui eles estavam te caçando. Todos estão. Vamos lá. E aí Vamos lá. 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 Punk? Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Estou levando para a命. Obrigado. Eu tenho que passar por ele. Atenção! Atenção! Espere! 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 Você tá bem? Sim. Quanto será a vida você já matou? Por quê? Só pra saber. Eu nem sei. Eu não 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 sei. Puta merda. Quem é esse? Sei lá. Não é um lobo? Tem milhares de lobos. Cê conhece todo cicatriz? Não chama de cicatriz. Beleza. Tchau. 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 Melhor você parar de dizer a GENTE, já que eles querem te matar. Apóstota! Merda! É a Lili! Tá na sua esquerda! A alegria ter ficado longe, Lili! Você devia ter ficado longe, Lili! 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 LIL! LIL! Pimenta é implacável, mas nos guia pelos mares torpulentos. Não faz isso! Cê tá bem? Uhum. Eu ajudo. Deixa comigo. Você ouviu do que me chamaram? Uhum. Quer me perguntar por quê? Quer que eu pergunte por quê? Não. Tá. Tchau. 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 É a porta! Com uma nova! É a porta! Ela tá com uma lâmina! Pra esquerda! Atrás de você! Atrás de você! À esquerda! Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.